Quem vende um carro e deixa de transferir o documento para o nome do comprador corre o risco de ter uma dor de cabeça danada mais tarde. A pessoa pode cometer infrações de trânsito e a punição fica no nome do antigo dono. Foi o que aconteceu com um idoso em Goiânia. Ele não aguenta mais receber multa. Essa foi a última multa que chegou esta semana, no valor de R$ 104,00 por transitar em alta velocidade. Todo esse bolo é de infrações que o Sebastião vem recebendo nos últimos anos. Tem multa de mais de R$ 700,00, tudo em nome dele, Sebastião Pimentel de Moraes. Por causa disso, ele já perdeu a carteira de motorista. Acumula um total de 52 pontos e outros 90 que ainda estão por vir. Vê que eu vou arrumar um tanto de dinheiro desse. Se eu for fazer financiamento, eu fico sem comer. Não poder dirigir complica a vida do casal. Eles são idosos e moram sozinhos. Isso gera muita dificuldade, muita. A gente tem que ir no supermercado, a gente precisa de ir em uma farmácia. É que nem ele, é diabetes, tem pressão alta, de vez em quando passa mal. A gente tem que correr. Todo esse problema começou em 2015, quando o seu Sebastião vendeu o carro para um vizinho, que não transferiu para o nome dele. Passados dois anos, esse mesmo vizinho vendeu o carro para um terceiro, que o senhor Sebastião nem conhece. E essa pessoa é quem estaria cometendo essa série de infrações. Sebastião já tentou localizá-lo. Fui lá, falei para o rapaz que comprou. Escuta aqui, como é que é o nome do cara? Não, não sei. As dívidas, que somam 14 mil reais, já negativaram o nome dele. Mas a preocupação da dona Silvani vai além, com esse motorista rodando sempre em alta velocidade por aí. De ele matar, de ele atropelar alguém, está no nome do Sebastião, vai vir em cima dele. Quem puder ajudar o Sebastião a encontrar o veículo é um Astra Vermelho, ano 95, placas BUN8296. Eu queria nem que, por exemplo, pegasse ele, pegasse ele, em comparação, porque aí eu fico sabendo. Nem que o carro vai lá para o Detran, prende lá, mas eu estou sabendo que daí para frente não vai ter mais muda para mim. O erro do Sebastião é muito comum, não transferir o carro imediatamente no ato da venda. Ele chegou a preencher o documento de transferência e reconheceu firma, mas o comprador não concluiu o processo. Se eu tivesse andado atrás de verdade, não, vamos fazer o documento agora, a uma agora, puser quente, né? Mas eu, mas eu, eu falhei. Jamais, em nenhuma hipótese, quem vende um carro pode deixar de transferir. No mesmo dia, se possível, horas depois, para não dar brecha. Porque a partir do momento que você entregar o carro, virou esquina, pode acontecer alguma coisa. E se acontecer até você aprovar essa venda, recai sobre o ex-proprietário. O comunicado de venda já respalda o antigo proprietário. Vai ao cartório, faz o reconhecimento de firma vendedor e comprador, tira-se uma cópia autenticada e apresenta no despachante credenciado da confiança dele ou diretamente no DETRAN. Essa é a única forma que tem. Olha, o despachante orientou que o seu Sebastião, infelizmente, não tem muito o que fazer. Ele vai ter que procurar o juizado de pequenas causas lá no fórum, estou até orientando ele, porque ele deve estar nos assistindo, e entrar com o processo e esperar que o juiz se comova com a situação dele.